Mudando de assunto agora, a Secretaria de Saúde de Campina Grande está iniciando hoje mais uma estratégia para ampliar os índices de cobertura vacinal do município. O repórter Diego Araújo explica essa novidade. Vamos acompanhar. O dia V de vacinação começa nesta terça-feira e até o fim deste ano estão previstas diversas ações. Sobre isso a gente conversa agora com a coordenadora de imunização aqui do município, Samira Luna. Samira, como é que está o planejamento do dia V de vacinação aqui em Campina Grande? Esse dia V é uma ação em que irá acontecer vacinação a nível distrital. Ou seja, todas as equipes de estratégia de saúde da família estarão voltadas nesses dias para as ações de imunização. E também farão busca ativa dentro da sua área de abrangência. O objetivo desse dia é mobilizar a população para atualizar a caderneta de vacinação conforme as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde para cada faixa etária. Ou seja, para a gente entender melhor quais os tipos de imunizantes que serão aplicados nesses dias V. Nós teremos as vacinas de rotina, teremos as vacinas contra a Covid-19 e também teremos a vacina contra a influenza até durar o nosso estoque. Então as pessoas podem acompanhar essa programação hoje? Nas nossas redes sociais, na imprensa local e também podem ligar para a nossa central de relacionamento através do número 3077-1321 para mais informações. Ok, Samira, muito obrigado pelas informações. Pois é, muito importante essa iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde porque colabora para ampliação da cobertura vacinal aqui em nosso município. Eu volto com vocês aí no estúdio. É impressionante alguém que ainda não foi atualizar a sua carteirinha de vacinação. É impressionante. Porque o que não falta é vacina. Então, quem não foi até agora é porque não quis, lamentavelmente. O que não foi até agora é porque 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 não foi até